Incrível, olha só o Kuntz, prontinho pra vencer o jogo, chega! Spalma, Urban! E no contra-ataque, o Will Hill desceu pelo lado esquerdo do campo, cortou, fintou, limpou, arrancou e se mandou pra endzone. O Tati dá um pedindo, me marca, me marca, me marca! Ele veio de trás e encheu o pé! Na marca de 48 minutos, etapa final de jogo, Will Hill, Will Hill, Will Hill, camisa 33, Ravens 33, Cleveland 27! Que jogo, Vanderlei! É isso aí, Silvério, realmente foi um verdadeiro espetáculo, pegou pra lateral e foi embora! Fala com ele aí, Vanderlei! Um grande abraço pra você, Everardo Silvério! Um abraço pra mim, que faz pra mim! Alô, ouvintes do Brasil! A NFL é linda! Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima! E ESPN! Tudo pelo esporte! Valeu, gente! Boa noite! Sempre que eu tenho oportunidade de homenagear o Zé Silvério, eu faço isso, porque foi um dos caras que me inspiraram no rádio a tentar ser narrador e tal. Tchau!